Galera, esse vídeo aqui é um vídeo super curto. Eu vou aproveitar que eu já tirei as bobinas da Virago do Lugar e vou mostrar pra vocês como que a gente testa as bobinas. São dois testes muito simples. O primeiro, a gente vai colocar na escala de 200 ohms, né, pra medir resistência. E aí eu vou colocar nos dois terminais chatos da bobina. O positivo e o negativo do multímetro, nos dois terminais chatos da bobina. E aí vocês vão ver aí, ó, que tá marcando 4.3. O normal é entre 3 e 4.8, eu acho, que é o que tá no manual de serviço. Então, essa bobina tá ok. Aí vamos testar a outra bobina. Esse é pra testar o rolamento, acho que é o primário, né. Ó, mesma coisa, 4.3. Então as duas bobinas estão perfeitas. E aí, nesse rolamento, nesse teste, aí o outro teste é o seguinte. E aí a gente pegar o positivo no terminal da bobina e o negativo na vela. Mas aí a gente tem que aumentar a escala aqui pra 20 ohms, 20 mil ohms. Aí o valor que tá dando aqui, gente, ó, na escala de 20K, o valor que tá dando é 18.9. O normal é entre... Se eu não tô indo dar nada, entre 10 e 15. Só que ele manda medir sem o cachimbo. Eu tô medindo com o cachimbo. Beleza? Então você tem que descontar aqui... Então desses 18 aqui, você tem que descontar 5K, mais ou menos, do cachimbo. Beleza? E aí daria o valor normal, que é 15, que tá dentro do valor especificado lá. Beleza? E aí eu vou fazer o mesmo teste com o outro lado. E aí a gente vê que tem o mesmo resultado de 19.5. E aí descontando 5 mil aí, vai dar 16, que tá dentro do especificado. E aí tem que ver também, tem que descontar o valor dos cachimbo. Eu já tinha medido esses cachimbo antes, né? Mas é isso. Basicamente é comparar os valores que deu nessas duas medições com o que tá no manual de serviço. Que eu vou dizer agora quais são os valores. E os valores do manual de serviço são entre 3.2 e 4.8 ohms no primeiro teste. E o teste que leva em consideração o cachimbo é entre 10.4 e 15.6. Um daqui, um daqui, um aqui, teoricamente tá dando 16. Mas também não tá fora do especificado, porque provavelmente o cachimbo... Eu lembro que tinha um dos dois cachimbos que era bem mais resistente que o outro. Então é isso aí, tem que levar em consideração. Mas, aí depois se lembra que a gente vai anotar esses valores e fazer a comparação com o valor que eu já medi no vídeo anterior do cachimbo sozinho, beleza? Só que eu não sei qual cachimbo tá em qual vela, né? E aí, isso também atrapalha. Mas aí fica aí um vídeo rápido de como fazer o teste das bobinas de ignição. Um abraço, até o próximo vídeo.